Mentiroso, ele mesmo, Lula, o ladrão de nove dedos reconhecendo que era um mentiroso, é um mentiroso, ladrão, vagabundo, mau caráter. Eu já enfrentei criminoso com fuzil e sei o que é trocar tiro com vagabundo, sei o que é perder um colega de trabalho, sei o que é ir no cemitério e ver a família de um policial chorando e vocês dos direitos humanos não fazem nada. Deus, pátria, família e liberdade. Vereadora do PSOL, todos nós temos o direito a fazer denúncia, mas uma denúncia mentirosa, uma denúncia sem provas, uma denúncia infundada, é uma denunciação caluniosa e é crime. Então ir contar mentira sem provas nas instituições do Espírito Santo, isso é crime. E eu já falei, eu vou desmascarar a sua mentira. Eu vou desmascarar a vereadora do PSOL aqui. E vai, é denunciação caluniosa, é crime. Bem, foi citado aqui o senador Fabiano Contarato, o cara é uma vergonha para o Espírito Santo, uma vergonha, um verdadeiro estelionato eleitoral, uma vergonha para o Espírito Santo, o senador Fabiano Contarato, que o povo capixaba aprenda com o seu erro. Um erro ter votado e elegido o senador Fabiano Contarato, que só sabe ver arco-íris. O cara acorda vendo arco-íris, dorme vendo arco-íris, pediu um arco-íris no Senado Federal, uma vergonha, uma vergonha. Quase quatro anos de mandato, fez o quê pelo Espírito Santo? Fecharam o comércio, não se posicionou, só vive aí para puxar saco do Lula e para beijar na boca do Caetano Veloso. Uma vergonha para o Espírito Santo ter um senador desse. Espero que possamos aprender com os erros. Graças a Deus, eu nunca votei numa desgraça dessa, mas quem votou eu tenho certeza, eu ando pelas ruas, o que tem de eleitor arrependido, e espero também... Era bonito a gente viajar, no Brasil tem 30 milhões de crianças de rua, no Brasil tem 15 milhões, a gente nem sabia, tem não sei quantos milhões de abortos, era tudo clandestino, mas a gente tinha citado números, sabe? Se o cara perguntar essa conta, a gente não tinha, mas a gente tinha citado números. Eu não esqueço nunca, porque eu estava debatendo, eu, o Roberto Marinho e o Jair Miller em Paris, mas eu estava entendendo, porque no Brasil tem 25 milhões de crianças de rua, eu era aplaudido calorosamente pelos franceses, quando eu perguntei para falar, o Jair Miller falou assim para mim, ô Lula, não pode ter 25 milhões de crianças de rua, Lula. Porque se não, a gente não conseguiria andar nas ruas, Lula. É muito verdadeiro. Mentiroso, ele mesmo. Covarde. Lula, o ladrão de nove dedos reconhecendo que era o mentiroso. Covarde. É o mentiroso, ladrão, vagabundo, mau caráter, que esse pessoal do PT quer que volte ao poder. O pessoal da esquerda, né? Inclusive, Renato Casagrande, declarando apoio a esse ladrão mentiroso. Você quer um presidente mentiroso, ladrão novamente? Está aí, ó. Renato Casagrande, junto com a corja petista, pissolista, declarando apoio a esse mentiroso, dizendo que tem 25 milhões de crianças soltando dados mentirosos. Lula é um ladrão mentiroso. Nós, agora, estamos diante de um presidente honesto, um presidente que defende a pátria, um presidente que defende a família, um presidente que fala de Deus. E é por isso que esses satanistas, e respondendo a vereadora do PSOL, quem defende o aborto indiscriminado, o aborto de uma menina de 17, 18 anos, que chega em casa e fala para os pais, meu corpo, minhas regras, eu vou abortar, vou assassinar essa criança. Para mim, é minha opinião que a Constituição me dá imunidade, é assassino de bebê. Então, a senhora que defende o aborto indiscriminado, meu corpo, minhas regras, eu falo de novo, a senhora estimula o assassinato de bebês. É assassinato de bebês. Deus recrimina o aborto. Satanás quer, sim, o assassinato de bebês. Então, quem defende o aborto é, sim, satanista. Essa é a minha resposta para o pessoal do PSOL. Pode vir que eu sou forte. Nosso Senhor é o Senhor dos Exércitos, e eu sou um soldado desse Exército de Cristo. Pode vir, PSOL. Não recuo um centímetro para vocês. Iremos reeleger o presidente Jair Bolsonaro em outubro de 2022, e vamos derrotar esse desgoverno, Renato Casagrande. Deus, pátria, família e liberdade.